Quando o assunto é videogame e governo aqui no Brasil, normalmente o tópico, a discussão, o assunto não dá muito bom. Seja por o histórico que o governo brasileiro tem em culpar os videogames por diversas atrocidades que acontecem, seja pelo fato de diversos políticos falarem que videogame causa violência, seja pelo fato de que o governo simplesmente quer ganhar em cima do mundo dos games com diversos impostos e taxação, normalmente quando a gente tem alguma novidade do mundo dos games no governo é alguma coisa negativa. E olha, hoje é claro, a gente tem uma coisa que na verdade é negativa, mas é engraçado para a gente ver como o brasileiro está totalmente despreparado para tratar desse assunto aqui devidamente. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu vou passar para vocês a notícia que, novamente, o governo brasileiro passa vergonha com esportes aqui no Brasil. Os caras não fazem ideia do que eles estão fazendo e, novamente, isso é prova que eles só querem o quê? Querem ganhar os seus dolarzinhos, querem ganhar uns reais em cima do gamer brasileiro e também do jogador profissional de esportes aqui no Brasil. Porque a realidade é que eles não sabem de porra nenhuma do que eles estão falando, eles não entendem nada do que está falando e eles nem querem entender, eles nem querem se comprometer com o que está acontecendo aqui. É só mais um teatrinho, é só mais uma marionete, né? E vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso tudo. Bem, antes da gente entender a fundo o que está acontecendo, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite, então clique no sininho para não perder nada. E galera, olha só, a gente já teve um histórico de mundos games e esportes aqui no Brasil em 2019. 2019 inclusive foi o ápice, a quantidade de notícias que a gente teve de governo querendo se meter em videogame não foi brincadeira. A gente teve notícias muito positivas, o próprio presidente Jair Bolsonaro inclusive passou uma emenda que diminuía os impostos sobre videogames. A gente estava tendo um debate sobre uma proposta de emenda de lei, um projeto de lei para diminuir os impostos sobre videogames. Então a gente teve coisas boas ano passado, mas a gente também teve muita desgraça, muita porcaria. Quem não se lembra da Leila do Vôlei, a senadora anti-games? Lembra aquela senadora que estava falando que videogame não é esporte de verdade? Que esporte de verdade é real, não tem violência envolvida, não tem violência envolvida em esporte de verdade. Que esporte de verdade, quando acaba a competição você não mata o seu inimigo. Então assim, quem não se lembra da Leila falando um monte de asneiras sobre esportes? Ou então depois da comissão que eles criaram para debater sobre videogames e esportes e eles foram lá e botaram GTA na tela. Eu não sabia que tem competitivo de GTA, não fiquei sabendo dos torneios do Mundial de Grand Theft Auto, Mas beleza, aparentemente o governo brasileiro está sabendo de tudo. E o que acontece, a gente teve diversos papos sobre isso, queriam regulamentar os esportes e aparentemente eles querem prosseguir com isso. Querem prosseguir com a regulamentação do esporte. E cara, na boa, se você pensa que isso vai ser uma coisa positiva, não vai ser nem um pouco, nem um pouco. Depois a gente vê o que é por trás dessa regulamentação, a gente percebe que não tem nada aqui de benefícios, né, de dar infraestrutura, né, de apoiar o setor de esportes no Brasil. Não, eles não querem saber disso, eles só querem saber de botar impostos, de taxa, de botar ali galera para ficar supervisionando. Porque eles têm que garantir a graninha deles em qualquer âmbito, não é mesmo? Então olha só, foi por isso que alguns membros da Câmara dos Deputados recentemente anunciaram o que? Que eles vão lançar, olha só que lindo, a Frente Parlamentar em prol dos esportes eletrônicos e games. Bom, é basicamente a Frente Parlamentar dos Esportes, tá? E olha só que bonito, olha só que lindo, né? A iniciativa tem o objetivo de propor novas estratégias e ações para apoiar e contribuir com o desenvolvimento do setor, principalmente a modalidade competitiva de jogos eletrônicos. Então assim, no papel é lindo, né? Eles estão fazendo a Frente Parlamentar dos Esportes para criar estratégias, para apoiar, para melhorar e desenvolver os esportes no Brasil. Mas se você para para ver qual que são essas ideias, não tem nada, não tem nada. De acordo com a própria ESPN, a reunião inicial dessa frente falhou em definir métodos, atuação e teve conclusões vagas que não definem um plano para cumprir esses objetivos. Ou seja, os parlamentares viram e falam, não, a gente vai melhorar o mundo dos esportes, a gente vai desenvolver esse setor, vamos apoiar com novas estratégias. Aí chega na primeira reunião, os caras não tem nada, os caras não tem nada. Os caras só falam, não, a gente vai apoiar, a gente vai ajudar. Beleza, como que vocês vão fazer isso, deputados? Eles, a gente não sabe ainda. Tipo, caralho, né? Vocês basicamente estão vindo aqui só para falar, não, beleza, a gente vai ajudar vocês, né? Quando, ah, a gente marca aí, a gente vê aí um dia. É tipo os rolê, entendeu? É tipo o rolê com a galera, a gente vê um dia aí. Então assim, dá para ver que o comprometimento aqui é zero, é zero. Inclusive, essa frente é presidida pelo deputado federal Coronel Cristóstomo. E eu te pergunto, você já ouviu falar do Coronel Cristóstomo, esse que é federal? Porque eu nunca ouvi falar dele. A gente procura aqui algumas propostas de lei que ele tem, algumas coisas que ele já fez. Você vê aqui que propostas da autoria dele foram quatro, entendeu? Votações no plenário foram 20, né? Então assim, o que esse cara fez? Mas o mais importante, o que ele fez pelo mundo dos games para estar querendo criar essa frente parlamentar? Entendeu? Agora, a pior piada disso tudo, o que me faz ver esses caras passarem vergonha é o fato de que criaram essa frente parlamentar e acredite ou não, não tem nenhum representante do mundo dos games envolvido. Vocês acreditam que não tem ninguém do cenário de esportes nesse mundo? Então assim, é uma frente de esportes que não tem ninguém dos esportes. É tipo eles criaram a frente parlamentar, sei lá, da Fórmula 1. Frente parlamentar de apoio à Fórmula 1. E eles não colocam ninguém da Fórmula 1 lá para apoiar, entendeu? Frente parlamentar dos lixeiros. Só que não tem nenhum lixeiro, ninguém perto da comunidade dos lixeiros ali no meio para auxiliar, para dar opinião, tipo, não tem nada, entendeu? É um bando de gente que não entende nada de videogame, é um bando de deputado que não entende nada sobre esportes, fazendo uma frente ali parlamentar para o quê? Para apoiar com novas estratégias, sendo que eles nem tem estratégia. Então assim, é uma vergonha, é uma vergonha, vocês são patéticos, é patético. Os caras não estão fazendo nada, não estão fazendo nada. Estão só mamando no imposto do trabalhador brasileiro. E agora eles querem também mamar, inventando imposto para esportes. Criando um monte de coisinha para esportes que eles querem apoiar e incentivar. Sendo que na verdade a gente vê que eles só querem o quê? Botar um monte de coisa em cima para a gente pagar impostos por cima de esportes. É uma vergonha, é uma vergonha, é uma falta de vergonha na cara. Absurda, esses caras aí precisam de muito hora de peroba, esses deputados, para aprender a trabalhar, na boa. Essa frente que foi presidida pelo Coronel, não tem nenhum representante e teve uma pessoa que chegou a ser convidada, que é a Nicole Merrick, mais conhecida como Cherry Gums. A Cherry Gums, que é a atual CEO do time de esportes Black Dragons, foi convidada para o evento, mas ela decidiu não comparecer e meu amigo, ela deu uma patada nesses cabras que assim, é triste, é triste para o lado deles. Olha só, nas redes sociais ela foi e postou a seguinte mensagem. Meus amores, lembra que semana passada mencionei que iria amanhã a Câmara dos Deputados Federais em Brasília a convite da frente parlamentar em prol dos esportes eletrônicos e games? Pois bem, depois de muito pensar e conversar com quem realmente quer o bem do nosso cenário, neguei o convite. Uma vez que a vontade da minha presença por essa frente é justamente usar a minha imagem e voz para propagar ideias que são maléficos para o nosso esporte eletrônico. Não vão surfar na nossa onda. Não vão usar do nosso suor para marketing individual. Então olha só que interessante, né? A própria Cherry Gums, que já tinha ido no Senado, já participou de audiências, já deu um show de conhecimento para os senadores e deputados lá na Câmara anteriormente, foi lá, foi convidada e se recusou. E ela soltou essa de que eles não vão ficar mamando, não vão surfar na onda e não vão usar do marketing para usos próprios. Ou seja, ela mesma confirma. Ela mesma confirma. Eles só estão chamando a galera, ou no caso só convidaram ela, para usar a imagem dela. Mas a realidade é que os ideais que eles estão propagando ali não são benéficos para os esportes. Como eu falei, eles estão cagando para os jogadores profissionais. Eles estão cagando para os esportes no Brasil. Eles só querem saber o quê? De criar a comissãozinha, de criar aqui um postinho, né? Vou criar o sindicato dos esportes. É isso que eles querem. Eles querem ganhar dinheiro em cima do mundo dos games. Então assim, é uma vergonha. É uma vergonha. E felizmente a gente está tendo, né, esses políticos sendo desmascarados aí. O povo está vendo o que está acontecendo. E a própria Cherry Gums, inclusive, já soltou essa daí. Então assim, é um absurdo o que está acontecendo aqui. E pelo menos vocês estão ficando cientes. E vocês não estão caindo nessa lorota de que isso daqui vai ser benéfico. Honestamente, quando eu fiquei sabendo, né, quando a Leila do vôlei, ela foi lá e falou não, vamos regularizar, vamos regulamentar o mundo dos esportes. Eu pensei que isso poderia resultar em alguma coisa positiva. Que isso poderia resultar em alguma coisa benéfica. Mas depois de ver tudo o que aconteceu no ano passado e ver o que está acontecendo aqui agora, fica mais do que claro e mais do que óbvio. Eles não se importam com nós. Aliás, eles nunca se importam com nós, né? O governo está cagando para o brasileiro. O governo só quer saber de ganhar o dele, não é mesmo? E honestamente, é realmente vergonhoso ver essa criação dessa frente parlamentar que não tem nem sequer um único representante do cenário. É realmente patético eles criarem uma frente dessas sem representantes. E na boa, não tem ninguém ali que entende do assunto. Então o mínimo que vocês tinham que fazer, se vocês tivessem o mínimo de moral, é claro, coisa que eles não têm, porque político é 90% cara de pau mentiroso, era o quê? Era acabar com essa palhaçada, fazer uma pesquisa, fazer uma outra comissão, se juntar com as desenvolvedoras, se juntar com a galera do cenário para poder fazer, de fato, uma frente, fazer um movimento correto para apoiar, de fato, o setor no Brasil, trazer ideias positivas. Mas não, eles preferem simplesmente fazer essa frente aí sem ninguém, sem nenhum representante e não tem nenhum plano, não tem nenhuma conclusão verdadeira. Tudo conclusão vaga, sem plano, sem objetivos, só com um textinho bonitinho. Então assim, uma palhaçada. E na boa, a gente não pode ficar quieto. A gente não pode ficar quieto enquanto eles tentam estragar até os esportes aqui no Brasil. Portanto, galera, agora que vocês estão se sentindo sobre isso, eu pergunto para vocês, qual que é a sua opinião? Você concorda com o que está acontecendo aqui? Vocês acham que é um absurdo também, uma safadeza? Compartilhe essas notícias aqui da Central com seus amigos. Vamos deixar os gamers do Brasil cientes do que está acontecendo aqui. Beleza? Não vamos aguentar isso calado. Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Galera, quem falou com vocês foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. E até mais.